Eu quero que cês façam muito barulho pra LWS, safadão! Vai safadão! Vai safadão! Sou pai de hit! Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? A bamba meio zoolê Foi romance pra lá, mozinho pra cá e eu querendo viver Pra quê? Pra quê? É conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? Faz desgrama, namora! Eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossocadinha na rabadadinha Eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossocadinha na rabadadinha Pinha sossoca, sossoca, sossocadinha Soca, 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 soca na rabadadinha Sossoca, 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 sossoca A dinheiro só, soca, 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 soca Sossofadão! Kalaué dos bilhões Joga a mãozinha pra cima, astinha da rapadadinha Vai safadão! Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês! Foi romance pra cá, mozinho pra lá e eu querendo viver Pra quê? Abandonei o zolê É conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei, ó Faz de rir Eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossoca, diana Eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossoca, diana A batadinha Sossoca, 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 sossoca Sossoca, sossoca, sossoca Na batadinha Sossoca, 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 sossoca E eu tô vivendo na putaria Na batadinha Sossoca, sossoca, sossoca Sossoca, sossoca, sossoca Sofadão Joga a vozinha pra cima, seu paludo Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Da diabia 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 Da diabia